E aí galera, tudo beleza? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas no meu vídeo anterior que eu falei do OnePlus 5 eu falei que o produto chegou muito rápido, porque Gearbest está com uma nova forma de envio aqui para o Brasil que o produto chega muito mais rápido que antes, chega cerca de 7 a 15 dias no máximo e eu achei interessante falar disso em um vídeo específico, porque muita gente me pergunta sobre como importar nessas lojas se as lojas são confiáveis, isso ou aquilo então o primeiro produto que eu recebi aqui, nesse curto período de tempo, foi o Mi Drone que eu vou fazer um vídeo dele, rapaz, eu estou ansioso para fazer um vídeo sobre ele pessoal é um drone muito foda e o OnePlus 5, que chegou em 5 dias, depois que o produto foi verificado dentro do Brasil aqui no meu endereço ele chegou em apenas 5 dias pessoal pois é, o envio é muito rápido, e eu estou aqui com um comprovante da postagem que foi feita lá na China ele foi postado no dia 12 de julho e chegou no Brasil, deixa eu ver aqui, porque eu estou acompanhando através do aplicativo de rastreamento dos Correios ele chegou no Brasil, na unidade de fiscalização, no dia 21 de julho então, dia 12 para o dia 21 dá o que? é... 9 dias, né? muito rápido, porque se você considerar um produto que você compra aqui dentro do Brasil em uma dessas lojas online eles chegam aqui em 15 dias então está praticamente o mesmo período comprando lá fora, mano e o melhor de tudo, o custo do envio não é muito caro também isso vai depender se o produto que você está comprando tende a ser taxado ou não se não for taxado, o custo do frete fica um pouquinho mais alto pelo que eu verifiquei, né? que deu uma fuçada, deu uma pesquisada antes de fazer esse vídeo para vocês e eu fiz a simulação de compra do OnePlus 5, por exemplo e o custo do envio foi cerca de 45 reais mano, é muito barato para esse prazo de envio que chega aqui em 15 dias quer dizer, não exatamente 15 dias, mas varia, né? de 7 a 15 dias como eu falei, o produto depois que chegou aqui no Brasil chegou em mil endereços em apenas 5 dias e para vocês não acharem que eu estou mentindo deixa eu mostrar logo aqui, ó eu vou colocar aí na tela, vocês vão visualizar Midrone entregue ao destinatário 5 dias só bom, agora vocês provavelmente vão perguntar como é essa forma de envio então, quando você for comprar, coloca no carrinho aí vai fazer a compra, escolher o frete escolher o endereço, configurar tudo certinho vai aparecer lá as opções de frete que você vai optar com registro, sem registro aí tem lá o BR Express então, é esse BR Express que você vai selecionar porque essa é uma forma de envio mais rápido e com custo bem razoável para você como vocês podem ver, é tudo muito simples vocês que provavelmente já compraram em outros sites no exterior, como o AliExpress já sabem mais ou menos como é que funciona então, na Gearbest, só tem essa nova forma de envio que você pode optar por comprar pagar um pouquinho mais do frete, né? é um valor bem razoável, como eu falei o OnePlus 5 saiu por cerca de 45 reais para o meu endereço, para o seu endereço em São Paulo, em outras cidades pode ficar bem mais barato ou um pouquinho mais caro isso varia de região para região então, é realmente muito interessante e é válido passar essa informação aqui porque muita gente agora está deixando de comprar no Brasil para comprar fora do país porque sai muito mais barato não tem nem comparação, mano porque, poxa, o custo-benefício lá fora é muito melhor não tem comparação vocês aí sabem que tudo lá é mais barato não precisa nem comentar nada sobre isso então é isso espero que eu tenha ajudado vocês passando essas informações quem gostou do vídeo dá um like favorita até a próxima até a próxima Vamos lá.